Oi, minha gente querida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal da série Vivendo a Minha Vida. Tá fácil viver a minha vida? Não! Ai, gente! Dei uma sumida aqui do canal, né? Porque... Muita correria, embora eu tenha gravado o vlog, que eu ainda vou editar e tal. Mas, assim, o tema do vídeo de hoje é... Rafaela pegou o dengue de novo? Gente, vou compartilhar com vocês como foram nossos últimos dias. No dia 3 de abril, foi uma quarta-feira, a Rafaela começou a reclamar de dor na garganta. Garganta inflamada. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Aí a gente levei ela pra ginástica e lá no meio da aula de ginástica, toda hora ela parava pra tomar água e virava pra mim e falava Tipo, tá doendo. Aí beleza, fomos pra casa, perguntei pra ela se ela queria ir pra aula e ela falou Não, pra aula eu vou. Foi pra aula quando foi... Beleza, né? Aí quinta-feira, normal, ainda reclamando de dor na garganta, Mas foi pra escola também, normal. E aí quando foi umas cinco e meia, ela saiu seis e meia da aula. Quando foi umas cinco e meia, a coordenadora me ligou e me mandou uma foto do termômetro. Ela estava com 37.9. Falou, Rose, a Rafaela tava se sentindo meio quente, veio aqui na minha sala, eu media a temperatura, ela tá em estado febril. Aí no fundo a Rafaela, mas não é pra vir me buscar. Aí a coordenadora começou a rir, ela falou Gente, como pode, né? Ela não quer que você venha buscar, então eu tô só avisando Aí você que sabe se você quer vir buscar ou não quer vir buscar Porque é só um estado febril ainda, né? Na verdade já era febre, né? Que até 37.8 é febril, passou disso já é febre, né? Aí ela, mas ela tá num estado geral, ela tá bem. Ela só tava se sentindo meio quente e veio aqui pra eu medir a temperatura e de fato ela tá com febre. Aí eu falei, ah, não, eu vou. E detalhe, gente, dia 4 de abril, eu e Rafael estávamos completando 14 anos de casadas. Era aniversário nosso de casamento. Esse ano a gente não comemorou, assim, porque todo ano a gente comemora, né? Viaja, a gente ou então vai pra um hotel, pra um chalé, a gente sempre tira uns dias, nem que seja um dia Pra ficar só nós dois juntos, focados em celebrar nosso casamento, né? Mas esse ano a gente falou, ah, amor, o dinheiro que a gente vai gastar? A gente podia comprar dólar, né? Porque pra quem não sabe, a gente vai pra dia em dezembro Então a gente falou, ah, acho melhor comprar dólar Aí ele, ah, não, ótima ideia. Então a gente compra dólar E no dia a gente só sai com as meninas mesmo, show! Então tava tudo combinado pra gente só sair com as meninas Aí a gente ia pegar elas na escola e ia direto pra um restaurante pra jantar Aí eu levei pra escola os termômetros Levei remédio, tanto pra febre quanto pra enjoo, né? Ela não tava enjoada, mas levei do mesmo jeito Porque, dependendo do... a gente ia chegar lá pra buscar e dependendo de como ela tivesse A gente ia só sair pra jantar e voltar pra casa Até porque em casa não tinha janta, porque a gente tinha planejado sair E nós fomos buscá-la, ela saiu, assim, super bem Medi a temperatura, tava com 38.1, se eu não me engano Mas ela estava no estado geral muito bem Não era nem 6 horas ainda Fomos jantar Enfim, eu sei que nesse dia, umas 8h40, a gente já tava em casa de novo Quando chegamos em casa, ela tava com uns 38.5 e tal Aí eu mediquei pra ela poder dormir bem Porque, já falei, quando ela teve dengue Tem vídeo aqui no canal, que a gente respeita muito o ciclo da febre, né? Então eu não fico dando remédio pra baixar a febre Se o estado geral dela está bom Voltamos pra casa Aí na... isso era numa quinta, né? Começou a chover, gente Isso era numa quinta Quando foi na sexta Ela acordou Tava com... tava sem febre Mais 37, 37 e pouco Aí, enfim, eu fui acompanhando Aí a febre voltou ao longo do dia Aí no sábado ia ter um evento na igreja que ela ia cantar A Lolo também tinha um evento na igreja Que ela ia se apresentar também, uma musiquinha e tal Ela acordou normal, assim, 37 Também no estado geral bom Aí a gente tinha combinado de almoçar na casa da minha sogra Nesse dia, no sábado Perguntei pra ela Ela super animada Não, vamos sim Vamos pra casa da vovó Aí a gente foi Almoçou na casa da minha sogra Perguntei, vocês querem... você quer ir pra célula, Rafa? E lá na casa da minha sogra Ela voltou a ter febre Aí eu, você quer ir pra casa ou você quer ir pra célula? Ela, não, eu quero ir pra célula Eu quero ir cantar, me apresentar Nisso, a dor de garganta dela já tinha passado Na sexta-feira já passou a dor de garganta dela Ai, gente, eu não sei se vai tá bom esse vídeo Eu tô com o microfone Está chovendo Não sei se o microfone tá captando bem minha voz Enfim, vou continuar aqui Senão vai ser mais um vídeo jogado no lixo A garganta dela já tava zerada, tá? Aí ela foi Nós fomos Ela estava com febre Mas eu não mediquei, gente Porque se não fosse... Se o estado geral dela não baixar, eu não medico Ela cantou A gente ficou a célula toda Voltamos pra casa Quando a gente voltou Ela começou a ficar bem sonolenta no carro Até porque é um caminho longo, né? Pra ir pra igreja Mas ela tava... É... Bem, né? Aí eu mediquei ela de novo No sábado à noite Só antes de dormir E no caminho voltando pra casa Ela reclamou de tontura Ela Mãe, eu tô um pouco tonta E foi isso a queixa dela No domingo ela acordou também sem febre Super disposta Até andou de patins lá na garagem com a Lolo Mas é sempre assim Ela sempre acorda bem E ao longo do dia ela vai piorando assim, sabe? Na questão da febre Aí domingo à noite deu 39 Chegou a 39.1 Aí foi quando eu mediquei também Ah, e na sexta-feira ela não foi pra escola Não sei se eu mencionei isso Na sexta-feira ela não foi pra escola E na segunda-feira ela continuou com febre Então, gente, ela deu febre na quinta Na sexta, no sábado, no domingo e na segunda Aí quando foi na segunda-feira ela não foi pra escola Ela queria ir Ela chegou a se arrumar Mas ela não aguentou Quando assim, tava perto de ir Ela falou, mãe Eu tô muito baqueada Foi o primeiro dia que ela ficou assim Baqueada Todo lugar que ela encostava ela queria dormir Ficou super pra baixo Aí eu falei, não Então, é... O Rafael foi levar a Heloísa na escola E foi pro hospital com a Rafaela Pra poder investigar Afinal de contas, ela já estava há cinco dias com febre Febre que cedia, né? Mas cinco dias ela tinha um sintoma de febre E na segunda ela, puf Super... ficou abatida No hospital, a mulher Na hora que ele entrou no hospital pra pegar a senha de atendimento A moça do atendimento já recepcionou ele falando assim Olha, a gente não tá com previsão de atendimento Então assim, o senhor vai dar entrada aqui agora Mas eu não sei se a sua filha vai ser atendida A não ser que ela esteja, tipo assim Muito, 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 muito mal Aí ele me falou isso Eu falei, entrei na rede social do hospital Porque sempre assim, né? Quando o hospital tá ruim Você entra na rede social e vai ter um monte de relato lá Ixi! Entrei na rede social do hospital Só tinha comentário assim Já tô aqui há seis horas e não tem atendimento Eu já tô aqui há um dia e ninguém me atendeu Eu já tô aqui... Aí eu falei, amor, sai daí porque não vai adiantar Aí o Rafael ligou pro meu cunhado, pro irmão dele, que é médico E sempre socorre a gente Gratidão, João Aí ele mandou de novo uma bateria de exame de sangue Incluindo o exame de dengue Aí, gente De dengue de covid, né? Coletamos o exame na segunda Quando foi segunda à noite Saiu o hemograma dela E tinha dado um negócio lá um pouco alto Que significava infecção Algum tipo de infecção Aí a gente relatou tudo pro João Paulo, né? Desde o início Que começou com a garganta Na quarta-feira e tal, nananã Aí ele falou assim Então, eu vou esperar sair mais um exame lá X Pra eu poder ver o que a gente vai administrar pra ela Aí saiu o exame X que realmente deu lá Que era um índice de alguma infecção Aí ele passou antibiótico pra ela, né? Aí ela começou a tomar e ele falou assim Mas... E o exame de dengue só saiu no dia seguinte, né? Aí ele falou assim Olha, eu vou passar um antibiótico Mas eu não descarto que ela tenha tido dengue de novo Porque essa febre que durou muito tempo, né? Cinco dias e tal Beleza Aí no dia seguinte saiu o exame de dengue Aí o exame de dengue São três índices IgM IgG IgC Sei lá E NS1 Que é o sorotipo, né? Que fala Aí o sorotipo, o NS1, deu não reagente Então tipo, dengue deu não reagente Aí o IgM deu altíssimo E o IgG também deu reagente Os dois deram reagente, né? Só que esses dois, eles são anticorpos E como ela teve dengue no final de janeiro, fevereiro Ou seja, na verdade, como ela já teve dengue na vida Esse exame de anticorpo sempre vai dar reagente Mas ele vai dar reagente num nível baixo Porque vai detectar o anticorpo ali Porque o corpo dela, uma vez que você já teve contato com uma doença Seu corpo produziu anticorpos para aquela doença Então você sempre vai ter anticorpos contra aquela doença no seu organismo Então sempre vai dar reagente, mas num nível baixo No caso dela, o IgM deu muito alto Deu quatro mil e não sei quanto Muito alto E isso significava que o anticorpo estava agindo naquele momento Ou seja, muito embora o exame de dengue tenha dado não reagente Gente, o anticorpo IgM Que é o que fala da atividade daquele anticorpo Deu, deu muito alto Então ele falou, cara Ela pegou dengue de novo E aí, gente Enfim Ela estava já com o antibiótico Ah, e assim, o antibiótico que ele passou Foram três dias de antibiótico Uma dose diária, três dias Eu dei na segunda-feira à noite Na terça-feira ela já acordou 100% Acordou Maravilhoso Ela estava com falta de apetite Eu falei isso Ela não estava comendo Durante... Desde... Desde... Domingo ela não estava comendo Não, desde sábado ela já estava assim Com comida No domingo não comeu Na segunda não quis comer também Hidratando muito, 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 muito Aí ele falou, gente Eu acho que ela pegou dengue de novo Ele falou, não tem como Só Deus Para vir aqui e falar que é Não tem como a gente ter a certeza Mas diante de todos os sintomas e do contexto Eu acredito que ela tenha realmente Pegado dengue Deu não reagente Porque chega num estágio, né Do vírus Realmente o exame só de dengue assim Não dá positivo, né Não reage Inclusive no rodapé assim do exame Fala isso, né Que o exame não reagente Não pode ser descartado como reagente É... Difícil essa vida, né Da medicina Que nada é aquilo Fala assim, ó Deu reagente, mas pode não ser Ou então fala Deu não reagente, mas pode ser Difícil, né Gente que é leigo Não entende nada Mas enfim Ele falou, olha Para o antibiótico ter feito efeito Realmente sinaliza que tinha alguma bactéria Que pode ter sido uma faringite Por conta da garganta dela Né Tipo, tinha uma bactéria Mas concomitante a isso Reagiu aí O IgM dela alto Para dengue Enfim, gente Aí hoje é quinta-feira Ela tomou antibiótico Segunda, terça e quarta Na terça-feira ela já estava ótima Já foi para a escola Ontem foi a última dose do antibiótico Ela também já foi para a escola ontem Hoje tem um passeio da escola Um tour cívico Que inclusive Deus Afasta essas nuvens Estou chegando no meu trabalho Ela vai passar pelo meu trabalho Não deixa chover não Nossa, ela estava tão ansiosa Ela chegou a chorar com medo De não ir para o passeio Por conta de estar doente Não é possível, gente Deus, limpa esse céu Em nome de Jesus Para que eles tenham um passeio Maravilhoso Enfim, aí é isso, gente Aí Ah, e aí, ó Esqueci do principal Ficou nessa, né De não ter a certeza Se ela pegou dengue Se não pegou Quando foi ontem Na quarta-feira Ontem Ela estava Na ginástica Voltou para a ginástica na quarta Na segunda Ela não foi nem para a ginástica Nem para a escola Aí ontem ela foi para a ginástica O que aconteceu? Ela estava lá no meio Quando a ginástica ia começar Ela virou para mim e falou assim Ou seja, coceira Aí ela saiu do tapete Veio até mim e falou Mãe, eu estou toda me coçando Eu estou toda me coçando Meu corpo está inteiro me coçando Aí ela só me falou isso e voltou para trás Eu falei, ah, eu vou ver se ela aguenta participar da aula Ou se a coceira vai incomodar Como ela estava distraída, parou Aí hoje Ela Acordou Não, aí ontem ela chegou da escola assim Reclamando que a mão dela estava coçando Que ela estava até sentindo meio inchada a mão dela De coceira mesmo Aí ontem Ela Aí hoje de manhã quando a gente acordou Ela tomou banho Lavou o cabelo Finalizou o cabelo dela E aí Antes de eu vir trabalhar Ela, mamãe, eu estou com muita coceira nos pés e nas mãos Muita, muita, muita coceira Eu falei, põe seu pezinho na água Na casa tem uns negócios de gelo Pega o gelo Põe Para aliviar e tal Aí meu cunhado receitou o antialérgico, né? Porque alivia Dá uma aliviada na coceira Mas, gente, é isso Ficou diagnosticado Por quê? Ela ficou quinta, sexta, sábado, domingo e segunda com febre Quando a febre começou a passar, veio a coceira Foi na terça Foi na quarta, né? Ontem Que é um sintoma do final do ciclo da dengue, né? A coceira Então, ficou por isso Então, gente, é isso A coceira meio que deu o diagnóstico que ela pegou dengue de novo Foi super brando Dessa vez, assim, se for comparar com a primeira Porque da... Ah, e outra coisa Nenhuma dessas duas vezes ela teve dor nas juntas Esses sintomas, assim, cabulosos Ah, e outra coisa No exame de sangue, no hemograma As plaquetas dela deram show Super altas, assim Deu tudo muito alto Muito bom, assim Só um negócio de infecção que deu alterado É... Dessa vez, ela só ficou, assim, barraqueada mesmo Na segunda-feira De resto Não, assim Ela tinha febre Ficava meio assim Amoada Foi bem, bem, bem Brando Então, ela teve falta de febre Falta de apetite, assim Depois de uns dias Do início da febre É... Ficou baqueada mesmo um dia Sentiu uma tontura um dia Não vomitou Não teve diarreia E... Coceira Foram esses os sintomas da rata E é isso Ai, gente, começou a chover aqui Justo quando eu estou chegando no trabalho Então é isso, gente Vivendo a minha vida Essa é a minha vida Ah, mãe, gente Não tem um dia de paz, né? Mas Deus nos abençoe Que o Senhor guarde as nossas vidas Guarde a saúde Dos... Dos nossos queridos, né? Dos nossos filhos Da nossa família Marido, mãe, pai Que em nome de Jesus Essa fase passe o mais rápido possível, né? Esse surto de dengue Essas viroses do outono Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus, né? Amém Então, beijo, gente Che... Che...